Olá aventureiros, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma exploração VMA? Hoje vai ser em dose dupla, olha quem tá aqui do meu lado, tá aqui o Fábio Então hoje a gente vai voar com dois drones ao mesmo tempo Tá lá os dois águia lá, deixa eu filmar pra vocês aqui, deixa eu trazer aqui pra vocês Ali tá o águia, que vocês já conhecem ele E ali tem o nome do teu águia também, eu posso chamar ele de águia também? É águia 2, é o águia 2, então hoje a gente vai voar em dupla galera Hoje a gente vai fazer um voo animal, olha a nossa cena aqui atrás rapaziada E vocês vão ver esses dois drones, se tudo der certo, voando um atrás do outro Eu vou tentar fazer aqui com o Fábio, pra vocês acompanharem Ih Fábio, olha lá hein Esse drone é grande hein Eita porra Vamos tentar eu e o Fábio então fazer um voo aqui E a gente vai fazer umas cenas bem legais pra vocês lá Vocês vão acompanhando tudo com a gente, como sempre Não se esqueçam aí galera, deixa o seu like aí pra ajudar o nosso canalzinho sempre a estar crescendo Se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos Porque agora vai rolar uma exploração VMA por Ubatuba Fábio, você vai conforme a gente for voando, você pode ir falando Porque você já conhece por aqui, então é muito melhor agora de uma pessoa que conhece Vamos lá Olha lá, a baixinha lá, tá lá Já pode começar a filmar aí Vamos lá Já tá ligado a tua câmera Fábio? Vamos lá Deixa eu pegar o Fábio lá galera Aí, já peguei O intuito agora rapaziada, é que a gente consiga Opa, parou Aê Vocês vão ver que as hélices vão estar bem pra frente A gente vai tentar chegar lá no saco Como é que é o nome lá Fábio? Saco da Ribeira Saco da Ribeira Não, tá aqui ó, tá bem tranquilo, bem da hora Tá me vendo aí Tô Pô, essas tuas héliceszinhas pretas são maneiras hein Bem da hora Aqui no nosso lado aqui Fábio, a gente tá passando que praia é essa daqui? Praia da Enseada Praia da Enseada, a gente tá passando Depois ali a gente tem um pico ali Onde é que é esse morrinho que tem ali antes da gente pegar Acho que uma outra parte A Praia da Santa Rita Praia da Santa Rita Vamos embora rapaziada A gente tá aqui já 650 metros A gente tinha falado aqui antes da gente começar esse voo Que a gente vai tentar ir o máximo pra lá possível Já tá batendo ali Deixa eu tentar dar uma separada aqui do Fábio Pra ver se a gente melhora esse nosso sinalzinho O meu tá indo tranquilo aqui Fábio Tá me visualizando aí ou não? Eu tô te vendo Tô vendo bem legal Eu tô vendo os dois lá também Eu não tô vendo mais nenhum Bem minúsculo, dois pontos branco no meio da mata lá Se olhar pro lado perde Que da hora Fábio Que da hora véi Eu tô vendo seu drone Eu tinha te perdido aqui agora Tipo que você tava Era um pontinho branco no meio de um monte de barco branco Eu falei, onde é que ele tá? Desacelera um pouco aí Fábio Pra mim te alcançar e tentar chegar Chegar um pouco mais perto de ti Você tá, meu Deus O drone do bicho tá a 50 metros de distância É mil vezes mais rápido que o águia Nós estamos a 1.500 metros aqui Exatamente Aê, tô alcançado Lá não se vê mais Tão lá na laje, né? 1.500 metros É, mas eu tô quase lá na... Fica... Você tá me visualizando aí? Tô, tô no visual agora de novo A gente não vai conseguir chegar... Fábio, vamos tentar fazer uma panorâmica então na ilhazinha aí Eu vou parar Vamos visualizar a esquerda aqui É, então Isso que eu tô falando Vamos tentar puxar o drone ali pra nossa... Direita? Desculpa, esquerda não Direita Não pra ilhazinha aqui Não pra ilhazinha, acho que ali a pontinha lá Tô te vendo lá Você tá fazendo um balão agora, né? Eu tô na direita agora É Que massa, eu tô pegando bem o teu voo Eu perdi o sinal aqui Então para um pouco de se mexer que você tá voando, velho Não, agora eu tô voltando aqui, virando a... Perdi você Você perdeu o sinal ou não? Não, perdi você E agora é uma colisão aérea agora, hein? Não, você tava longe, você passou voando lá pela praia Vamos... Voltou o sinal aqui Vamos tentar se posicionar em alguma maneira Não, perdi o sinal só da câmera, não descontrole Pode perder os dois, né? Agora eu tô voltando Não, é, peraí Vai bem ali no comecinho da praia que eu vou tentar te encontrar Eu tô indo, tô indo na ponta da praia Isso aí, eu tô indo pra ponta da praia também lá Mas de que praia você tá nessa? Ó, tá vendo o carro lá? Tem um carro saindo, tá vendo aí, Fábio? Deixa eu visualizar aqui Põe pra baixo aí que tem um carro entrando na praia agora Bem perto, um pouquinho mais acima da ponta Sim Vai nele, vai nele Eu vou nele então, hein? Vai nele e pode voar baixo pra gente pegar Vou abaixo, vou nele lá que eu vou te pegar Eu tô alto Eu tô a 5 metros de altura em referência nossa Então eu tô bem alto Se tu chegar bem perto dele eu vou te achar O carro tá parando, tá passando umas pessoas ali, eu acho Cê tá vendo isso? Tô vendo o carro, agora as pessoas O carro entrou Vixe Eu tô praticamente em cima do carro Caralho, velho, onde é que cê tá? O carro pra mim ele estacionou numa casa com piscina, é isso? Isso Eu tô em cima parado Olha, ele tá mais alto que você, ele tá a 7 metros Então eu tô a 22 aqui, mas não acha esse bicho Ah, tu subiu? Tá Vamos voltar em cima da praia, voltar pra cá e fazer umas filmagens Então vamos trazer pra cá, vamos tentar encontrar o Fábio de novo Tô vindo por cima da praia, tá? Tá Queria ver se eu via, porque meu Deus Como é que eu não tô encontrando esse homem? 1.300 metros eu tô? Tô 1.200 Então você tá bem, você tá passando por mim, mas eu tô mais alto, né? Eu tô mais alto em relação a olhando pra baixo Então vamos lá, Fábio Mas depois a gente aproveita um pouco das duas e a gente tenta achar aqui A gente então tá passando aqui pela praia da Enseada, é isso? É da Enseada, é isso Olha lá, tem um cara botando um barco na água, é isso mesmo? Vamos lá, vamos lá, Fábio Vamos atazanar o barco lá Vamos descer lá no barco Tô descendo Ah, você vai descer mesmo aí? Vou descer, vou descendo É não acertar eu por cima, né? Você tava mais alto, né? Tô a menos 7, menos 12 Tô a menos 10 Menos 50 Nossa, você já tá lá arrasando, Fábio Eu tô bem na popa do barco, assim Na parte de trás do barco, olhando reto pra frente dele A menos 50 Eu já tô quase aqui na ponta, né? Deixa eu... Eu parei e só tô fazendo... Faz o seguinte, Fábio Tenta fazer uma 90 graus em cima do barco E vai descendo em cima dele que eu devo te encontrar, bicho Vai em cima do barco Cuidem com a altura Vai bem em cima do barco e desce a 90 graus em cima dele Que eu vou te encontrar É impossível Pode ir, porque eu tô bem atrás dele ali Eu não tô na frente Eu tô, tipo, dentro do mar eu tô Você tá a quantos de altura? Menos 55 Mas eu tô, tipo, atrás das ondas aqui Eu tô atrás das ondas aqui Olhando de frente pra ele Por isso que eu tô querendo que tu suba Desça reto Porque daí eu vou conseguir ver Tá, eu vou lá, eu vou lá agora Em cima dele Caceta, onde é que você tá? Eu tô vendo a tua via Eu tô menos 40 Agora eu tô indo em cima do barco Achei o Fábio Eu tô indo pra lá Eu tô indo pra lá Em cima do barco Você já tá em cima do barco? Tô chegando Não consigo ver Eu tô indo pra perto lá também Pra ver se eu encontro você Mas pode ir bem Vai bem em cima dele Fica a 90 graus em cima dele Que eu vou te achar Tô a 90 graus em cima dele Eu tô a 39 Menos 39? Menos 39 Eu tô exatamente em cima dele Eu tô vendo o Fábio já É, eu tô vendo o Fábio Em cima daquele barco O Fábio tá no alinhamento da lancha Um metro pra dentro do mato Você tá aqui a altura? Achei Nossa, mas é um microponto também Menos 37, eu tô vendo Eu tô no menos 39 Só cuidado se der um home point aqui Ou ele subir pra... É, vamos vir juntos Não, não, mas eu tô já Agora eu tô vindo atrás de ti Deixa eu só chegar mais perto Vamos continuar agora então, Fábio Voltando Voltando, é, voltando Em cima da praia Pode ser por cima da praia Vamos mudar o ângulo da cama daqui Aqui agora Vem na frente o Fábio, né? Olha, não, pera aí Não se mexe, Fábio Dá um 360 que você vai me ver aqui Você tá em cima da água ou não? Não, tô bem do teu lado aqui Você vai me ver Vai mais, vira mais que eu tô te vendo Vira mais Vira, vira, vira Achou! Olha aqui, olha eu aqui Nossa, tão bem E aí, meu querido Tudo bem? Não, como é que tá aí, Fábio? Tranquilo, meu querido? Não, eu tô aqui dando uma visitada na praia Vai, vai lá, vai lá Vou subir a câmera, pronto Deixa eu subir um pouquinho Aê! Nada como um passeio de drone, hein, Fábio? Depois na tela do computador você vai ver depois Que legal, vai lá então, Fábio Vamos fazer o seguinte, Fábio Vamos tentar baixar Vamos baixar um menos 60 ali Vamos ir baixando devagarinho os dois E aí a gente veio fazendo meio que um rasante E volta, vai baixando devagarinho Não precisa nem ir botando pra frente Ou vai botando pra frente Eu vou pôndo um pouquinho pra frente E tenta me acompanhar Tá, vai descendo também O avião tá pra lá de você, né, Fábio? Ou é você que tá pra lá? É, ele tá atrás de mim, né? Tá mais distante do nosso Isso Eu tô vendo 55 Tô te vendo bem tranquilo Ó, a gente tá passando agora por um resort ali, né, sei lá Bateria 49 Viu que você perguntou do ciclo das baterias? O Fábio tinha perguntado o ciclo das baterias, galera Ele tá voando com um drone novo Ele tem tempo relativamente novo, ele voou pouco E as minhas baterias eu tô com quase 60, 80 ciclos cada um Vida útil, né? Eu tô com 35 Ah, então voou já bastante também Já sofreu o ataque de algum avião? Ainda não Bora subir pra cá de novo, Fábio? Vamos, vamos subir Tô subindo Tá me vendo, né? Tô te vendo Tô comigo, né? Tô voando junto Vai ficar bem legal isso aqui Esse vai ser uma exploração VMA, um dos mais master Caraca, velho Mas o seu drone é muito mais rápido Ah, eu... Não, não é Depois quando eu parar eu já explico pra vocês Eu te perdi agora, tá, Fábio? Eu tô vindo aqui pra cima aqui do Colomínio É, então Eu tô subindo reto aqui porque eu perdi tudo Eu não vou continuar avançando porque eu não sei Olha lá o meu ali, ó Olha o meu ali Visual já Olha lá o seu do lado ali Olha o seu ali do lado Que da hora, hein, rapaziada Tá com quanto por cento de bateria você? Tô com 34 agora 40% 40%, ó No finalzinho ali ele tá rendendo mais, hein? Então vambora lá Que agora tá na hora de... Amor, pega os pousos ali Vamos fazer os pousos ali Um do lado do outro ali, amorzinho Vai lá Valeu, Fábio Acabou É isso aí, rapaziada Se vocês curtiram esse voo então E essa nova aí Exploração VMA Agora é em dobro, né? Essa foi super legal A gente se perdeu um pouquinho Mas acho que deu umas cenas bem da hora Ainda mais com o drone voando Não esquece de deixar o seu like aí Se inscreve no canal Volta e meia a gente tem exploração VMA Por todos os lugares desse mundo aí Vem com a gente Ótima ideia pra melhorar o sinal do negócio Olha o que eu fiz aqui Ah Olha que maravilha agora, galera Agora o tablet vem aqui Sai! Ixi, caiu tudo O tablet vem aqui Aí eu fecho ele aqui, ó Ah Olha só Agora eu vou ver no tablet E a GoPro Já fica aqui na minha frente também Enquanto eu tô gravando com vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau